Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe do Brasil, né gente? Olha só, quero te mostrar essa casa maravilhosa. São 310 metros de área privativa, 360 metros quadrados de terreno, condomínio Capão Ilhas Resort, condomínio no valor de mil reais, aproximadamente. A casa está mobiliada, decorada, são 4 suítes e o valor dela é 3.590.000 reais. Estuda a receber imóveis de menor valor, estuda a prazo e eu quero te mostrar ela. A casa está aberta, a porta da frente, e ela está desligada aqui. Eu quero te mostrar uma coisa fantástica e tecnologia, mas antes, deixa eu te mostrar aqui a garagem. Aqui é abrigo para dois carros, tá gente? Tudo ripado aqui, ripado aqui também. E olha o detalhe aqui, gente. Eu tenho uma chave aqui, você está vendo, né? Olha que bacana. Ó, acabei de abrir aqui, hein? Olha que lugar top aqui para você guardar bicicleta, para você estar guardando, então, cadeira de praia, guarda-sol. Só botou aqui uma escada. Olha que bacana, faz parte da fachada e ao mesmo tempo é um lugar ideal para você estar escondendo a bagunça ali. Beleza? Vamos conhecer a casa agora? Vem cá comigo então que eu vou te mostrar. Vamos lá. Seja bem-vindo e bem-vindo então a mais uma obra de arte do setor imobiliário aqui do Rio Grande do Sul. Olha que bacana, gente. Eu livinho dela, tá? Eu já vou voltar aqui. Primeiro, eu vou fazer algo que eu não faço toda hora, né? Vamos tentar então comigo. Vamos lá? Alexia, iniciar a apresentação. Tudo bem. Deu certo. Olha só que bacana, meu cara. Tem uma Alexia na casa. Você abre as cortinas, liga toda a casa apenas com a chamada de voz aqui da nossa querida amiga Alexia. Várias outras funções você pode fazer, abrir janela, desligar a luz da sala, da cozinha. Pode fazer tudo isso nessa bela casa que é uma obra... Você quis dizer luzes? Ó, luzes. Uma obra-prima de arte. Alexia, fica fria agora. Deixa eu apresentar a casa. Não, não encontrei um dispositivo chamado Luz Cozinha. Ó, não encontrou. Vamos voltar pro living. Olha que lindo esse pé direito, gente. Olha só. Que bacana. Ar-condicionado, split. Paneiro de televisão diferenciado. Lareira além aqui, gente. Ó, olha que living maravilhoso. Sofá aqui pra dois, quatro pessoas. Mais dois, mais três poltronas aqui. Pé direito alto. Olha esses lustros que lindo, gente. Vamos voltar aqui no começo que eu ia te apresentar. Aqui é a escada. A escada faz parte do layout da casa. Charmosa, bonita. Revestida aqui de granito Carrara. Olha só, gente. Vidro em toda a frente da casa. Tela em cima. Pé direito alto duplo. Então eu voltei aqui. A nossa querida amiga ligou a casa pra nós. Aqui tem umas arandela aqui dentro. Olha que lindo, gente. Faz uns desenhos aqui na parede. Olha que legal esse desenho. Então, vamos continuar o nosso tour, então. Ar-condicionado, split, bombando aqui. Aqui é a sala de jantar. Ó, já te mostro aqui. Porque a gente vai, então, te mostrar essa parte. Aqui é o lavabo da casa. Olha que lindo. Lavabo da casa. Papel de parede ali atrás, tá, gente? Aqui é todo de mármore e api sobre cuba esculpida diretamente. Aqui é ar-condicionado split também. Suíte térrea. Nossa famosa suíte do vovô e da vovó, né? Vovô e vovó. Você que gosta de ver imóvel aí, ó. Ou você que tá se preparando pra ser vovô. Aí tá a sua suíte, ó. Vou ter que deixar a suíte com banheira pros filhos. Ai, gente. Tô brincando. Vamos lá. Cama de casal. Olha que legal ali, gente. É um MDF que imita um granito. Vamos ali ver a cabeceira? Vamos ali? Vem cá. Olha que bacana isso aqui. Um MDF que imita um granito. Aqui espelho e atrás dos espelhos LEDs. Olha que maravilhoso isso aqui. Guarda-roupa, duas portas. Guarda-roupa grande. Ó. Abri aqui. Sensacional. Aqui, gente, a gente tem, ó. Deixa eu te mostrar. Painel de televisor. Aqui também o mesmo detalhe da cabeceira. Muito LED aqui, gente. Muito LED. Essa aqui, então, é a suíte terra. Agora sim, vamos pra melhor parte da casa. Não é a suíte master. Você vai ficar dormindo? Tá louco? Você vai ficar fazendo churrasco. Então, vem cá. Mesa de bilhar. Não pode faltar nas casas gaúchas. Mesa de bilhar e churrasqueira. Não pode faltar. E nem carne, tá, gente? Olha só. Aqui a gente tem uma cervejeira, vinax. Outra televisão aqui. Mais armários aqui embaixo. Aqui a gente já tem o espaço, ó. Já tem até uma chandol esperando vocês aqui, gente, ó. Olha aí. Só vim comemorar a compra da sua mais nova casa. Aqui nós temos, então, o aparador. Que lindo, gente, ó. Muito lindo mesmo. Aqui, então, vai para a piscina. Piscina em concreto. Já vou te mostrar ela, tá? Olha que linda essa mesa de bilhar, gente. Olha o pezinho dela, que diferente. Maravilhosa essa mesa aqui, hein? Te convido quando você vier a casa a jogar um bilhar. Se você perder, você compra a casa, tá bom? Tá aceito o desafio? Então tá. Olha só. Então, aqui é a cozinha ou com o espaço gourmet junto, tá? Nós temos uma ilha. Aqui toda de mármore também, branca, rara. Aqui já é um São Gabriel preto escovado, dando aquele contraste maravilhoso. Fogão coquetop exaustor aqui, né? É uma coifa daquelas mais modernas. Ela é redondinha, gente, ó. Não tem aquele quadradão na volta. Olha que legal aqui as lâmpadazinhas. Bacana, né? Aqui, meu caro, vem cá. Aqui a churrasqueira toda revestida em granito. São Gabriel preto escovado. Aqui a gente tem espaço, ó, gente, ó. Para colocar tranquilamente um costelão. Aqui já tem um coquetop a gás. Mas muito espaço aqui, ó, para você trabalhar na cozinha, ó. Ah, que arzinho gelado que tá vindo aqui, ó. Maravilhoso, hein? Ah, olha aqui, meu caro. Uma torneira estilo cantor casual. Você vai cantar comigo? Vamos cantar, então. Vamos lá. Não, tô brincando. Deixa quieto. Vocês não deram muito like. Se esse vídeo bater 50 mil, canto no próximo, tá bom? 50 mil visualização. Aqui, gente, ó, a madeirinha vai para colocar, para fazer a salada. Coloca aqui. Olha que legal essa madeirinha. Aqui, gente, mais espaço, ó. Aqui também mais, mais armários aqui, gente. Olha que legal isso aqui. Vamos abrir. Olha só de vidro, gente. Caraca, isso aqui nem dá vontade de mexer, deixar bagunçado. Não dá, né? Então tem que caprichar. Aqui, meu caro, voltando, ó. Nossa torre quente, micro-ondas, forno, geladeira. Uma Brastemp aqui, ative. Vamos ver se... Ó, tem, ó, gente. Tem suco, tem refri aí, esperando você. Se quiser visitar. Fechou, fechou. Aqui nós temos armários. Essa cozinha aqui tá maravilhosa, gente. Olha só. Geladeira, pega a bebida. Bota aqui algo no forno ou no micro. Liga o fogão do outro lado. Vai na churrasqueira, vai na pia, vai na ilha. A piscina tá ali. O bilhar tá aqui, a TV tá lá. Totalmente integrada. Mar-ra-vilhosa essa planta aqui, gente. Aqui é a área de serviço. Pronta, equipada. Aqui armários. Máquina de lavar. Aqui fica os junker, ó, gente, ó. Podia só ter colocado os junker aqui, mas ele fez um móvel, um ripado aqui, gente, pra esconder as máquinas. Olha que bacana. Ih, tá bombando a água da piscina, ó. A verdade, isso aqui é do gás. A água da piscina é ali fora. Que a gente tem acesso às máquinas. Aqui sai pro lado, tá, gente? Toda a casa tem acesso dos dois lados. Terreno de 360 metros. Essas tomadas aqui da casa são keypad, tá? E agora vamos conhecer a piscina. Vamos lá, eu quero te apresentar ela. Vem cá comigo. Vamos lá ver. Fala aí, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vocês já me seguem no Instagram? Tem conteúdo lá que não tem aqui. Tem conteúdo maravilhoso lá. Se você quer conhecer mais a minha vida pessoal, vai no Instagram que você vai curtir ou se escandalizar. Ah, é. Tô brincando, gente, ó. Uma bela piscina de concreto. Piscina aquecida com cores RGB. Com hidromassagem, tá, gente? Aqui a gente tem um deck molhado, tá, gente? Aqui a gente tem 60 centímetros no máximo. Ali a gente tem uma profundidade maior. Olha essa fachada maravilhosa aqui, gente, ó. Bacana, né? Ripado. Aqui as luminárias aqui fora. Ali tem um banheiro da piscina. Chuveirinho da piscina. A casa, ela é fundos para uma área verde. Não tem vizinho de fundos. Olha que bacana. Ali é uma pista de caminhada que passa longe da sua casa. Maravilhoso, né? Eu vou vir aqui no cantinho, só para você ter uma ideia do tamanho do espaço. Olha só. Olha, muito espaço aqui. Essas plantinhas todas vão crescer e vai dar mais privacidade ainda para a piscina. Tem LED aqui no chão, tá, gente? Ó, aqui também, ó. De noite isso aqui. Essa casa é maravilhosa. Essa casa aqui de noite. E agora sim, meu caro, tá... Apresentada a sua casa na parte de baixo. Me desculpe se eu esqueci alguma coisa da sua casa, né? Mas você pode vir aqui e fazer um churrasco comigo. Eu cantarei para vocês sem problema nenhum. É só você comprar a casa. Só isso. Uma bagatela para ver o corretor cantando de 3 milhões e meio, praticamente. O que você acha? Vamos subir, então. Vamos conhecer, então, a parte de cima da casa. Vem cá. Vamos lá. Olha que legal esses lustros, gente. Ó, agora sim. Chegamos aqui em cima. Olha, tem um quadro aqui muito legal. Bem maravilhoso. Olha só, tem um vaso aqui na frente, gente, ó. Olha que bacana isso aqui. É, eu também não sei, tá? Você está me perguntando? Eu também não sei. Como é que acessa aí? Deve ser pela sacada ali da frente. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Aqui tem mais outro vaso. Olha a vista aqui de cima da sala. Maravilhosa, né? Uma casa de 310 metros, gente. Não é muito grande, mas também não é muito pequena. Ó. Bem-vindo, então, à primeira suíte. Uma cama de casal, cabeceira MDF. Olha que bacana. Aqui a gente tem um panalho de televisor. Já com o LED aqui do lado, ó. Que bacana. Aqui temos uma sacada, gente. Olha que legal. O tamanho dessa sacada, gente. Bacana, né? Essas fitas de LED gigantes. Ó, então aqui o pessoal que vai acessar ali é planta de verdade, ó. O pessoal acessa por aqui. E aquele lá deve ter algum acesso com uma escadinha por baixo lá. Eu vou averiguar e vou deixar escrito aqui embaixo, tá? Tá aqui na descrição. Aliás, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai para o nosso site, tá bom? Tem todas as informações da casa lá, técnicas, tá? Então aqui é a primeira suíte. Ó, o ar-condicionado split. Guarda-roupa aqui. Olha esse guarda-roupa que é diferente, ó. É grande. Não tem espelho. Aqui é o banheiro, então. Dessa primeira suíte. Olha que lindo. Com lixo, todo branquinho. Maravilhoso. Né? Banheiro todo branquinho, limpinho, lindinho. Não combina com sujeira. Nem com maldor. Ainda bem que vídeo não passa cheio, né, gente? Olha só. Aqui, meu cara, no corredor temos armários. Olha só que grande, gente. Armários bem espelhados. Todos espelhados. Quatro portas aqui. Você está guardando roupa, alguma coisa aqui de cima, né? Ó, Zinho, então, a primeira suíte aqui de cima. Essa aqui é a segunda suíte. Vamos conhecer ela. Olha, guarda-roupa com LED já. Olha que top. Cama de casal. A cabeceira MDF. Aqui tem um papel de parede, gente, ó. Ela é totalmente MDF, o primeiro. A janela aqui para o lado leste. A casa é frente e norte. Televisor de painel, ar-condicionado. Aqui a gente tem um guarda-roupa espelhado. Esse aqui é espelhado. Eu vou te mostrar. Olha só. Guarda-roupa bem grande. Uma porta espelhada. Aqui as gavetas, cabideiro. Área-condicionado já tem ali também. Aqui, então, gente, ó. O banheiro maravilhoso da segunda suíte. Estão prontos agora para ver a suíte master? Vamos comigo? Vocês notaram que os dormitórios têm um piso diferente, tá? É um piso amadeirado. É um piso mais quente, assim. A cor dele é mais quente, né? Não é um piso porcelanato. A casa toda tem piso porcelanato de um por um, tá, gente? Vou abrir aqui. Bem-vindo, então, e bem-vinda à sua suíte master, meu querido amigo, minha querida telespectadora. Olha que lindo esse quarto, cara. Cama gigante. Cama de casal. Cabeceira estofada. Eu vou te mostrar. Aqui a gente tem, vamos dizer que é uma penteadeira, né? Espelho aqui. Uma penteadeira com home office. Vamos dizer assim, né? Não tem nada de vidro aqui. Não tem gaveta aqui. Mas tem muito espaço aqui, gente, ó. Deixa eu ver se isso aqui abre. Olha só. Abriu aqui. Ó. Tá guardando suas joias aqui, hein? Tá guardando suas coisas aqui, hein? Olha que bacana. Todo esse espaço aqui é maravilhoso. Olha o cantinho aqui, gente, ó. Aqui nós temos a chave hotel, que desliga aqui a principal. Temos tomadas aqui, ó, pra você colocar, carregar seu telefone. Antes de dormir, você olha os vídeos do corretor da praia. E sonha com eles. Que um dia você vai realizar e você vai comprar uma casa aqui. Ó, aqui painel televisor. Olha que lindo isso aqui, gente. LED em toda volta, LED em cima. Olha que lindo, cara, isso aqui. É demais essa casa aqui, gente. Ela tá com ótimo preço, tá? Deixa eu abrir aqui. Ela tem uma sacada. Nos fundos aqui, gente, ó. E nos fundos da casa é só a suíte principal. Então, você que quer privacidade, não quer que seus filhos incomodem naquela hora que você tá tentando fazer aquela coisa. Essa casa é essencial pra você. Do lado é banha de hidromassagem. Eu vou te mostrar. E aqui do lado, a gente tem, então, a porta que leva a sacada da sua suíte com total privacidade. Não é bom demais? É bom demais? Você, meu amigo, que tá que nem tubarão. Nada, nada, e nada, e nada. Ai, 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 tô brincando, tá, gente? Os casais, isso é uma maravilha. Olha só, aqui tem uma penteadeira maravilhosa. Aqui é o close do casal. O close com acesso a sacada, você já viu isso? É demais. Olha quantas joias você vai poder guardar aqui. Minha senhora, minha moça, até a espectadora. Olha só. Que maravilhoso isso aqui, hein? Ó, tem outra gaveta aqui embaixo. Deixa eu abrir, ó. Cara, dá pra guardar muita coisa. Coitado do marido, você vai pagar todas as joias pra mulher assim? Nossa. Ó, LED aqui também. Aqui a gente tem armários também, gente. Aqui, vamos botar aqui, que é masculino esse canto. Vamos dizer assim, tá? Esse lado seria da mulher, da mulher, da mulher, da mulher. A mulher sempre tem mais roupa, né, gente? É normal. Então, vamos lá. Aqui, então, é o banheiro, gente. Olha que legal essa porta. É uma porta de correr, de madeira. Ó, parece que não tem nada, né? Então, a gente abre aqui e acessa o banheiro da suíte, tá? Banheiro principal. Aqui são duas cubas, cubo do casal. Aqui, dois chuveiros no box, tá, gente? Olha que lindo, ó. Dois chuveiros estilo cascata a gás. Prontinho. A minha direita aqui, nós temos armários ali. O espelho, armários aqui. E aqui, gente, ó. É o espaço pra colocar a banheira de hidromassagem. Já tá incluso no valor da casa. O cliente escolhe a banheira ou outra coisa no lugar da banheira, tá bom? Olha que legal, gente, ó. Então, meus caros, se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, né? E, se você tem interesse em conhecer essa casa, aqui embaixo, no link, a gente tem o link que leva pro site. E se você quer ver essa casa pessoalmente, marque com a gente, clicando nesse quadradinho aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua semana, seus dias. Saúde, paz, prosperidade. Tchau, gente. Até mais.